apresentando pra vocês essa linda casa estamos concluindo ela daqui a 20 dias já vamos estar entregando ela para o cliente final dona marcia garagem com porcelanato acabamento excelente que local de sala acabamento tudo em led sanca local para a colocação do instalação dos ar-condicionados aqui o balcão que é tendência hoje em dia que é um balcão gourmet onde fica colocando o cooktop aqui vai ser instalado área gourmet com churrasqueira uma pia logo depois a piscina setor do gramado que é lateral também gramada linda casa aqui vai ter uma uma porta grande de correio de vidro olha só o acabamento dessa casa aqui é a suíte master janela ampla aqui a área da do closet junto com banheiro daqui a pouco já vai estar toda prontinha vou estar mostrando pra vocês ali já é o local para instalação do ar-condicionado tudo pensado já nas instalações todas aqui a área externa linda área externa garagem aqui para dois carros cobertos e mais uns três carros na área externa e aí e aí